Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, solta a vinheta Então gente, hoje eu vim gravar sobre quem? Olha isso, olha isso Gente, ó, eu vou soltar ele porque, já vocês vão saber, porque eu tô soltando Então gente, hoje eu vim aqui gravar um pouquinho pra vocês sobre o Yorkshire Quem quer tá tendo um Yorkshire, tem aqui E eu quero ver, dar umas dicas Pra vocês de como que eles são Eu fiz até uma colinha aqui pra, né, pra, né Tipo assim, cuidados específicos, temperamento, expectativa de vida Mantê-lo, né, assim, já falo Principalmente, não, e a saúde Então gente, a primeira coisa que eu vou falar é a saúde do Yorkshire Eles têm uma coisinha chamada... Calma Eles têm uma coisinha chamada luxação de patela Da patela, não sei como se fala isso Luxação, luxação de patela Comenta aqui como se fala É, luxação de patela Gente, o que que é isso? É quando eles, tipo assim, desde pequenininhos eles já começam a adquirir isso, né É, porque eles pulam de lugar alto É, porque, gente, eles são tão fininhos Quando eles pulam de lugar, eles vão forçando, assim, sabe Então por isso você tem que evitar o máximo, o máximo, o máximo De eles pular de um chão, de uma cadeira Evita o máximo, porque eles ficam meio... O meu, assim, ele já dá um pouquinho Ele tem três anos Mas as patinhas já fica meio, sabe Eu vou colocar um Aqui pra vocês verem como que eu... O que eu quero dizer, tá E é isso, que é muito E eu falo, não deixa De... Evita ao máximo, né E, gente, Chantz, calma Se você tá gostando desse vídeo, por favorzinho me ajuda Do que eu esqueci nada, pelo amor de Deus Se inscreve aqui pra gente arrumar as quatro mil E deixa o seu like, porque isso ajuda demais Pode ser negativo ou positivo, isso não importa Mas deixa, por favor Pode ser positivo, tá bom? Tá Que ele pode apresentar os problemas ortopédicos Que eu já falei E a gente evite, gente A gente evite é uma coisa, tipo, muito, muito Quem tem Yorkshire sabe que isso é muito normal Eles ter a gengivite Ou mais conhecido como tártaro Assim, aquelas crostinhas de comida Que vai virando, tipo, uma... Sei lá, uma pedra dentro do dentinho deles Que fica... Aquela hora eu falei que eu ia soltar ele Ele tá aqui Ele chama Niko, tá, gente? Não vai, não É, gente, quando ele tá com medo Ele se sente acanhar Sei lá como se sente tudo Ele... Ele faz xixi quando é muita emoção Ou com medo Ele é muito... Ele é uma raça muito dócil Então ele é muito, sabe? Um nenenzinho E isso aqui eu evito fazer Sabe por quê? Por causa que não pode ficar com muito ele no colo Mas é impossível É impossível Ficar essa coisa gotosa No colo Olha essa carinha, gente Olha essa... Mas não posso Não pode... É... Deixar ele no colo Por causa da coluna Força a coluninha dele Então, gente Mantenha ele no chão Ao máximo Que você pode... Tá Os Yorkshire Eles são excelente Excelente Companhia Eles são muito, muito, muito amorosos Porém Ciumentos, viu? Eles são extremamente Ciumentos, gente Eles são extremamente Por exemplo Quando Alguém fala Começa assim Já começa a olhar Em cara a eu Ele... Ele... Como eu posso falar? Ele já nota alguma diferença Naquele olhar Da pessoa Ele já começa lá Tipo Né? Porque eu vou fazer um teste Tem que fazer um teste Peraí Ninguém A hora que ele chega aqui Eu faço o teste Pra vocês verem Ele começa A querer já avançar Na pessoa Não é que ele avança Ele começa a latir muito Pra tipo Vaza daqui, querido Você não tá mexendo Com o meu dono Sai daqui Vaza aqui Já chegou Viu? É isso que eu falo Ó Ele já começa Então tem que tomar cuidado Com crianças pequenas Porque assim Além dele ser muito, muito carinhoso Ele é extremamente obcecado Porque ele defendeu o dono Então Tomem cuidado Com crianças pequenas Eles são extremamente Teimosos Isso é meio chato E assim Você que Ah, eu Tenho Eu moro em apartamento E E eu quero ter um Porque não dá trabalho Lamento informar Queridos Mas É uma coisa que você vai Mas tem É Xixi na sua casa inteira Onde você nunca pensar Vai ter xixi Onde você menos esperar Nossa Nossa Gente Eu já tinha visto Então Gente Eles são extremamente A minha irmã Está de prova Aqui Onde você menos pensar Tem xixi Né Mônica Caraca Que caminhando Olha Eu tenho A minha irmã tem uma gata São super amigos Até demais amigos Eu digo Posso dizer Até namorados Né Mas Eu nunca tive problema Com ele Assim De querer avançar Nela Nunca Muito pelo contrário É Mas um amorzinho Com ela Gente Então A A expectativa De vida dele São de 12 A 14 De 14 anos E pode ser 40 50 Mil Né Porque tipo Ai meu Deus Sério gente Eu não gosto nem De brincar com esse assunto Porque assim Nem gosto De comentar Mas é de 12 A 14 anos Quer aparecer B3 Os cuidados Específicos dele Como eu já falei Gente Você tem que evitar De ficar no colo Tem que Sempre estar escovando Os dentinhos Para não Ter tártaro Tem Deixa eu ver Você tem que escovar Até o pelo dele Você tem que ficar escovando Para não virar nó Porque tipo assim O meu Ele dava um nó Sabe Então assim Quando puder lá Você tá escovando os cabelos No nó da gente Mesmo A coisa também É que assim Eles tem um Como posso dizer Um estômago Muito Muito delicado Eu não sei se só com o meu Mas eu já ouvi mais casos Que quando eles não Às vezes eles querem Que é tipo De dieta o dia inteiro Eles não É muito fácil Ele ficar com o estômago vazio Aí ele começa a ficar Meio ruinzinho Ele fica doentinho Tipo assim Uma hora E fica um dia inteiro Meio ruim Ele fica Fica na dele Ele não fica brincando E isso E o meu Só come ração Apesar dele não querer Mas A gente só dá ração Ele come ração Assim de boa Mas a gente evita Algum massa A gente acha que nem dá Na verdade Uma coisinha ou outra Mas acho que Comida ele não come Arroz Essas coisas não Minha gata daqui Também Se quiser Comenta aí Eu posso fazer um vídeo Sobre gatinhos Coloca as coisas mais gostosas Enfim Vamos focar aqui Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Sobre os gatinhos Que eu tenho Uma gata Eu tenho Isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Se você tá pensando em ter Quem quer ter Compartilha esse vídeo E que isso vai ajudar muito Ajuda até você Que tá pensando Falou Tchau 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 Falou Eu sou lingui Gente Uma coisa Eles são muito Lambi-lambi Eu sou muito Ele é meio antipático Não gosto de Fala Dona é só minha Eu não quero Mas fica funcionando Que gostoso Sério gente Acho que eu dou uns 50 beijos Ah Uma coisa Eles amam ir no banheiro Com vocês Pode ser A hora que for Beber água No banheiro Onde for No quintal Que eles estão Junto com vocês Nossa Que coisa fria Ficando de cara Virar pras pessoas Então é isso Gente Se pudesse ficar O dia inteiro Mas não pode Tchau Pessoal Espero que vocês tenham gostado Inscreva-se no canal Do meu pai Deixe um joinha E um comentário Tá bom Né pai Pode ir lá Lá Bora Tchau Tchau Tchau